Na última quarta-feira, o Sesc Centro foi palco de um dos lançamentos mais esperados do primeiro semestre na área audiovisual da Paraíba. O documentário Amanda e Monique. O filme, que narra em 18 minutos a vida de dois travestis do cariri paraibano, tem direção de André Costa, que foi produzido com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba. Na avant-première, estiveram presentes a equipe de produção, os personagens do filme e uma plateia que lotou o teatro do Sesc Centro em Capinanhã. O Diversidade ouviu as impressões da equipe e do público sobre Amanda e Monique. O lançamento do filme, do Amanda e Monique, está sendo uma realização pela qualidade do trabalho que a gente teve, pela repercussão que o trabalho está tendo e poder ter trabalhado a todo momento, tanto os personagens quanto toda a equipe de produção com amigos. Então, assim, é um trabalho muito satisfatório e que eu espero que o público goste também. Ele agora tem indicado o Festival de Cinema de Pernambuco, que é um dos maiores do país, está com uma proposta dos Ministérios da Cultura interessados nos direitos do filme para distribuir para as escolas públicas, dentro dos festivais que a gente escreveu, que se Deus quiser a gente vai conseguir chegar lá. Quando a gente fala do tema homossexualidade, as pessoas estão colocando a coisa de ser uma apologia, de ser uma coisa que vai chocar. Na verdade, eu acho que a arte tem que levar as pessoas a refletir. Esse é um dos papéis fundamentais da arte, do cinema, mas eu acho que muito mais do que tudo que elas vão encontrar aqui é como diz o slogan do filme, que é uma frase do pai da Amanda, que o que vale em qualquer relacionamento é a felicidade. Acho que foi o grande desafio nosso foi quebrar esse resto de preconceito de toda a produção com relação ao homossexualismo. Acho que esse foi o grande desafio, desde a produção, pré-produção, a gente já estava buscando quebrar todo tipo de preconceito que a gente tinha para fazer algo falando sobre isso. Então acho que esse foi o grande desafio da gente. Para mim foi gratificante, pois eu achei que a partir dessa história poderia quebrar o preconceito, não só contra o homossexualismo, mas com toda a diferença, toda a diversidade que existe, tanto no mundo homossexual, heterossexual, em todas as tribos. Então eu vi que através da educação poderia quebrar muito o preconceito. A fato através da educação que nós conseguimos quebrar em partes a barreira do preconceito é mostrando que o travesti pode ser uma pessoa de outros níveis da sociedade, que não só para a prostituição, mas para a área da educação. E através desse documentário quebra muito esse preconceito, porque os alunos me adoram e é gratificante. Algumas partes foram tratadas do jeito que eu sou, só que tem umas partes que foi assim, por causa do personagem, Monique, que retratava um travesti diferente de Amanda, que já é mais social, da sociedade. Para mim está sendo uma experiência ainda muito interessante, porque na verdade eu não sou vocalista da banda Repercussão, mas recebi esse convite e recebi com todo prazer. E está sendo muito interessante. É uma experiência nova também, pensava em fazer trilha sonora, não para cinema, mas para teatro. E para mim está sendo ótimo, foi ótimo. Foi interessante e difícil. Eu achei muito evolutivo, acho que faz parte da veia dele, fazer esse tipo de coisa, da sensibilidade que ele tem. E achei maravilhoso que ele pudesse entregar isso na mão da gente, pensar na trilha e construir a trilha para o filme foi muita responsa. Veio de uma vibe que a gente já vinha construindo tem um tempo, a gente já toca junto, já ensaia junto tem um tempo. E a gente se direcionou para isso de uma forma bastante espontânea. Foi muito interessante. E achei a proposta do filme interessante, educativa, principalmente, né? E que bom que a produção paraibana cinematográfica está descobrindo essas nossas riquezas, né? Na nossa localidade, nas nossas cidades, no interior, em todo canto está acontecendo cinema. Porque falaram mais da vida do outro, do que é mais aceito, do professor. Mas assim, resumindo tudo, eu acho que foi um bom filme, é uma boa aula, sabe? Tanto para os pais, mas eu acho que os pais, é uma aula mais para os pais do que para a gente. Primeiro é um filme didático, né? Eu, quando o André me falou que tinha uma preocupação didática no filme, no documentário, eu achei a princípio estranho. E agora, quando eu vejo o filme, quando eu vejo principalmente o depoimento do pai, de um dos personagens do filme, aí eu vejo realmente a importância que tem o filme como um espaço educativo para que as pessoas pensem e reflitam a respeito das minorias sexuais. Ele abordou a questão do homossexualismo, foi de uma forma muito responsável. E eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um pouco de envolvimento pessoal, porque é na minha cidade que é rodado o filme. Um dos meninos eu conheço desde que nasceu, e o pai deles é meu amigo. Eu achei que é um filme corajoso, porque trabalha com um tema bastante polêmico, né? Só que, ao mesmo tempo que é um tema corajoso, que é um filme corajoso, é um filme bastante educativo. Porque passa uma mensagem de que, no atual momento que a gente está, preconceito é uma questão do passado. O filme é muito pertinente nos dias atuais, por conta dos homossexualismos vistos de uma maneira diferente, não como discriminação, e vendo que as pessoas que são homossexuais têm uma vida normal. Podem ser professores, assim como também podem ser garotas de programa, né? Então, ele mostra as duas vertentes, né? Eu achei uma iniciativa bastante proveitosa, e que faz a gente pensar cada vez mais nessa situação que ocorre tantas vezes. É uma coisa diferente, isso não acontece todo dia, essa história que vai passar mostrando sobre nossa terra. O tema é polêmico, angustiante, esperançoso, né? Então, a gente está nessa expectativa de ver o que foi que saiu da cabeça de André, não é isso? E desejá-lo de antemão um sucesso absoluto, que com certeza constará, como a canção do anterior. Como o próprio André Costa informou, Amanda e Monique provavelmente terá seus direitos comprados pelo Ministério da Cultura para ser usado em salas de aula no combate ao preconceito e à discriminação sexual. É mais uma prova do sucesso que a atual produção audiovisual paraibana tem obtido.